e sua evolução tecnológica. A gestão de arquivos públicos é um tema de grande relevância nos dias atuais, em especial devido à era tecnológica, a qual tem aumentado exponencialmente a publicização da massa documental produzida, levando as instituições a um processo de análise sobre como os documentos estão sendo geridos e quais formas devem ser adotadas para melhorar e tornar mais eficientes os órgãos de guarda e preservação dos documentais. Tomando como referência o tema da gestão de arquivos na era da informação, o livro A Informação na Internet – Arquivos Públicos Brasileiros é fruto de um amplo estudo sobre como as informações ou dados são produzidos por instituições privadas e públicas, com destaque as últimas, a fim de mostrar como elas fazem a gestão dos arquivos públicos, bem como podem melhor utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação para disponibilizarem seus arquivos de forma segura, rápida, com fácil acessibilidade. Esta obra oferece subsídios para compreender quais são os novos territórios e desafios para a arquivologia, ao trazer uma enriquecedora reflexão sobre como a internet pode reposicionar as instituições arquivísticas como espaços públicos de acesso a informações e de gestão da democratização. do conhecimento, sem incorrer em um formato de manual, com agendas generalistas e prescritivas. O livro intitulado A Informação na Internet – Arquivos Públicos Brasileiros é uma adaptação da tese de doutorado em Ciência da Informação, defendida pela doutorana Carla Almeida Maris, sendo estruturado em quatro capítulos mais uma introdução e conclusão que tratam sobre as instituições arquivísticas, as formas de transferência da informação e o uso das ferramentas tecnológicas para a modernização dos arquivos. No primeiro capítulo, Transferência da Informação Arquivística, há uma abordagem que envolve as diferentes etapas da produção documental, por meio de um detalhamento sobre o significado e a importância dada à informação, ao acesso, à guarda e disponibilidade dos arquivos, bem como sobre a transferência da informação ou sobre a sua eventual falha ou ausência quando registrada a falta de políticas administrativas adequadas. O conteúdo deste capítulo, ainda, discute a ampla forma como a informação atualmente chega até seus usuários diante da significativa mudança de ênfase do suporte dos documentos para o conteúdo e as informações neles contidos em razão do grande número de documentos produzidos através de mídias digitais desde a conformação da revolução das tecnologias de informação e comunicação. Neste contexto, uma recorrente inquietação apresentada na gestão de arquivos públicos é a forma como a informação será disponibilizada ao público, pois existem inúmeras barreiras encontradas pelos usuários que devem ser trabalhadas por meio de diferentes trilhas ou linguagens, tais como mídias visuais, textos, imagens e sons, permitindo, assim, meios diversificados para que o acesso à informação se materialize a um amplo público interessado. No segundo capítulo, as instituições arquivísticas, a obra discorre a origem dos arquivos desde a era medieval, quando sua natureza era pessoal. Com a finalidade de controle dos domínios imperiais, passando pela Idade Média, quando houve um aumento da massa documental de natureza privada, com o surgimento de manarcas que levavam consigo seus arquivos para os novos povos conquistados, o que repercutiu em um relevante impulso para a criação de unidades gestoras de documentos à época. Já na Idade Moderna, com a organização dos corpos burocráticos e a centralização do poder em instituições e órgãos que vieram a compor os estados nacionais, difunde-se uma tendência de criação de arquivos públicos que vêm até a Idade Contemporânea com o objetivo da armazenagem de documentos facilitar a gestão governamental da máquina pública e o desenvolvimento de políticas públicas. No caso das instituições arquivísticas públicas brasileiras, observar-se com destaque o ano de 1838, quando foi criado o Arquivo Nacional que se caracterizou até meados do século XX pela guarda e preservação de material e conteúdos históricos do país com destino aos usuários da res burocrática, em contraposição ao ano de 1988 que trouxe na Constituição Federal uma nova mentalidade para os órgãos e arquivos detentores de informação, por meio do amplo acesso aos usuários da res pública aos conteúdos produzidos na máquina pública. No terceiro capítulo, A Internet e as Redes de Comunicação, o livro descreve o início do uso das redes de informação e comunicação pelos militares dos Estados Unidos da América, a fim de mostrar como a sua utilização civil por universidades, por meio do uso de computadores conectados na internet para a transmissão de dados, repercutiu na evolução tecnológica do atual estado da arte na gestão de arquivos. As novas tecnologias de informática e comunicação, ao conjugarem o suporte e o transporte, acabaram engendrando uma compressão espaçotemporal em que o pesquisador-usuário não necessita mais se submeter às regras de horário, local ou limite de consulta nos arquivos físicos já que é informação passa crescentemente a ser publicizada digitalmente para um amplo público de usuários. Em um contexto que os arquivos se tornam virtuais devido ao uso da internet, o tema da inclusão digital se torna crescentemente relevante para definir quem terá acesso e como aos arquivos públicos, uma vez que existem barreiras tecnológicas que implicam na necessidade de infraestrutura de acesso, disponibilidade de equipamento, bem como em treinamento no uso do computador e da internet. Por fim, e não menos importante, o quarto capítulo trata das interfaces dos arquivos públicos brasileiros com a internet, ao alertar sobre a preocupante realidade da ausência de políticas públicas voltadas para a gestão eficiente dos arquivos, na qual estão listados uma série de intravis que vão desde a falta de recursos financeiros até a dependência de órgãos mantenedores de origem, federal, estadual ou municipal. De forma geral, há uma evolução em construção nos arquivos públicos que se manifesta pela utilização da rede para facilitar o acesso aos seus dados. Porém, no Brasil esse processo tem se manifestado de maneira lenta e tortosa, uma vez que muitos dos arquivos continuam não dispondo de instrumentos de pesquisa online, servindo apenas como ferramenta de divulgação da instituição e não como portal de serviços aos cidadãos. Tomando como referência uma profunda revisão bibliográfica e de trabalho de campo em arquivos públicos brasileiros, a obra mostra que os avanços tecnológicos não foram suficientes para avançar o tema no país, haja vista que persistem, tanto, deficiências de infraestrutura na publicização dos arquivos para o público em geral, quanto, e atos cognitivos no público usuário para utilizar os arquivos como fontes de informações. Com base nas discussões apresentadas no livro, por meio de quatro capítulos, observar-se que a gestão dos arquivos públicos no Brasil é extremamente deficiente, havendo um enfático entendimento de que estamos muito longe de tornar as informações adequadamente disponíveis, pois persistem. Há servos sem possibilidade de acesso físico, simultaneamente, há deficiências de profissionais habilitados e tecnologias para facilitar todo o processo na era da informação e do conhecimento. A obra demonstra que para diferentes stakeholders, atores com interesses específicos no tema, os arquivos públicos brasileiros ainda não estão estruturados o suficiente eptas para atender de forma eficiente os seus usuários através do atendimento virtual, seja, devido a não informatização dos seus materiais, seja, em razão do usuário não reconhecer as formas de pesquisa e a disposição dos documentos arquivado nos softwares de busca. Conclui-se que o conteúdo extremamente relevante e atualizado sobre a gestão de arquivos públicos, ao ser conjugado a uma linguagem simples e concisa, torna o livro em uma obra de referência e uma leitura indispensável em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de administração, ciência da informação e secretariado executivo, bem como para a atualização de profissionais que lidam direta ou indiretamente com o tema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL